Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e também comente nas matérias. Falando do ratinho, que ele desabafa após ele saber que assaltantes invadiram a casa dele, manter os reféns, estava todo mundo chorando, apavorados, porque foram trancados em um quarto da mansão de ratinho. Vamos lá ao assunto. Com informações aí, gente, de várias reportagens, o ratinho não estava no imóvel, que fica no Alto da Lapa, em São Paulo. Falaram que a Milene pavorou e estava, mas não estava. Quem estava lá era o intérprete do Xaropinho e a Bete Guzzo. Estavam na residência que é usada para gravar o programa Turma do Ratinho, que vai ao ar diariamente na Rádio Massa. Todos os integrantes foram mantidos aí dentro de um quarto, pessoal. De acordo com o ratinho, gente, um dos seus funcionários, que estava ali junto com o intérprete do ratinho e a Bete Guzzo, teve dinheiro roubado por meio de transferência bancária via Pix. Todo mundo chorando desabafou ali o ratinho. Bom, o apresentador do SBT, o ratinho, ele anda de carro blindado. Ele disse que ele não abre mão da segurança dos seus imóveis. Segundo, o ratinho, essas pessoas que entraram lá, teriam entrado no local utilizando um controle remoto para abrir o portão. Bom, no imóvel aí do ratinho, gente, onde ocorreu essa invasão, funciona a rádio do apresentador. No momento que eles acessaram o local, funcionários ali do ratinho estavam fazendo o programa, conforme informou ali o ratinho. Eles estavam fazendo o programa. Aí chegaram, eles não sabiam que ali era do ratinho, não sabiam que ali era uma rádio. E eles entraram, gente, usando um controle remoto. Até a hora que eu estava assistindo a reportagem, tinha muitos policiais ali na porta da mansão do ratinho. E aí vararam ali aquela hora, depois das 18 horas, até a noite, procurando quem fez isso. Até o momento, não tem aí informações de que foram presos. Mas tá aí, pessoal. Passaram apuro ali na casa, na mansão do ratinho. Que eles fazem ali, gente, a rádio massa. Ok, pessoal? Não saiu ninguém ferido, mas o susto foi grande. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.